Hoje eu vou usar as melhores armaduras pra trollar o Flint no Monster Lab do PK-XD Então enquanto eu tô escolhendo a próxima armadura que eu vou usar, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho E é claro que eu não poderia usar outra armadura pra começar, se não a armadura da nova atualização E olha só que eu já tô com ela aqui galera E o mais legal dessa armadura é que eu posso voar com ela infinitamente, olha só Eu tô aqui em cima e eu tenho certeza que o Flint não vai conseguir me pegar enquanto eu estiver aqui na parte de cima Com meus super poderes Mas tem um problema também, se eu olhar pra baixo, aí ele pode acabar me pegando Então eu tenho que ficar aqui ó, sempre olhando pra cima e tal Porque se eu olho pra baixo, a armadura desce também assim ó galera, tá vendo? E aí ele pode me pegar aqui embaixo Então vamos em busca de todos os pegaminhos, todos os livros Sem se preocupar com o Flint, porque eu não tenho medo dele Se bem que aqueles braços dele são bem longos hein galera Será que se ele esticar o braço pra cima, ele vai acabar me pegando? Ai meu Deus do céu, que medo Ai quer dizer, eu acho que agora é a hora que a gente tem que ficar aqui em cima Porque ele tá em algum lugar por aqui Galera, vocês viram só, olha só Ele vem aqui embaixo de mim Então quer dizer que o braço dele não estica o suficiente pra ele me pegar Eu pulei e fiquei aqui em cima e ele não conseguiu me pegar Eu sei que não deu pra ver direito, mas é porque eu não posso olhar diretamente pra ele Porque se eu subir aqui galera e eu olhar pra baixo Se eu olhar muito pra baixo eu começo a descer Então eu tenho um limite que eu posso olhar pra baixo Ai meu Deus do céu Tá, tá faltando um livrinho só agora E uma pessoa já foi akumatizada Eu acho que essa vai ser a nossa missão galera O Flint tá bem aqui Ai meu Deus do céu Ele tá tentando me pegar, mas ele não vai conseguir galera Ai ai, quase que eu desci Tá bom, tá bom, deixa eu correr daqui Eu acho que é melhor eu ficar longe daqui Vamos procurar o último livro que tá faltando Já que só tem a gente bem aqui de armadura E ó, ele tá lá do outro lado Beleza, vamos voando pra lá pra gente pegar Ó, vamos aproveitar pra ir voando aqui por cima E o legal de usar a armadura que voa é que a gente não precisa ter medo Eita galera, pera aí Eu vi alguém passando aqui Tá, foi a menina A menina pegou Então deixa eu tentar trazer o Flint pra cá Já que a menina já vai entregar Beleza, eu acho que ela ainda tá por aqui Ela deve tá com medo Ahn, onde será que ela tá? Será que ela vai entregar? Ai galera, eu tava quase pegando o livro Mas a menina pegou E agora eu não sei onde que é que ela tá Tá, ela tá bem aqui Então eu vou tentar fazer meio que um escolta de armadura super poderosa Porque assim o Flint não vai pegar ela Ele vai ficar com medo da minha armadura Vai rápido menina E entrega esse livro Pra gente poder ganhar E eu, dá risada, dá cara no Flint Parece que você não é tão poderoso assim Não é mesmo? Então como na última partida A gente usou uma armadura pra poder sair voando Agora eu decidi que eu não quero mais voar e me esconder Eu quero ver É se esse Flint é rápido mesmo Por isso eu tô aqui com minha armadura De velocidade Então eu vou correr mais rápido do que todo mundo Pegar os livros E ele não vai nem fazer nada Porque eu tenho certeza Que ele não é tão rápido A ponto de me pegar Galera Nem ele nem aquele cachorrão lá dele Eita, olha só Falei dele Ele tá bem aqui ó Mas como eu não tenho medo Eu posso até passar aqui ó Chama ele de boboca E tchau E ele não vai conseguir me pegar mesmo Porque eu tô super rápido Olha só Mesmo essa armadura Deixando um super rastro azul Ele não vai me seguir Porque ele sabe Que ele não consegue me pegar Porque eu sou muito rápido Galera Eu só preciso tomar cuidado Pra não encontrar com ele Na hora que eu virar a esquina Assim ó E puff De dar de cara com ele Isso seria um baita azar mesmo E como eu sei que ele tá pra esse lado Eu vou correr pra cá Porque eu sei Que eu não vou ter chance De encontrar com ele Tá bom Beleza Vamos correr aqui Pra entregar esse primeiro livrinho Olha só Deixa eu passar por aqui E beleza Ainda faltam três livros aqui E a gente tá bem devagar Olha só galera Ele tá ali Meu Deus Eu acho que ele pegou a menina bem ali Porque eu vi ele correndo naquela direção Galera E eu vou correr na mesma direção que ele Porque como eu já falei Eu não tenho medo do Flint galera Ele que tem que ter medo de mim Porque eu vou ganhar dele De novo aqui Usando outra armadura Tá Só que onde tem esses livros? Eu não tô encontrando nenhum Tá galera Tem um livro bem aqui perto Ó O da bombinha Tão faltando três livros Será que eu vou conseguir pegar Todos esses três livros Que estão faltando Em menos de cem segundos Que é o que tá faltando Ó Já tem outro bem ali Pena que eu não posso pegar Dois livros ao mesmo Pena que eu não posso pegar Dois livros Da mesma vez né galera Se não eu pegava dois livros E aí ficava fácil Eu entregar Isso é meio estranho Eu não poder pegar os livros né Já que eu tenho dois braços Eu poderia carregar dois livros Mas tudo bem O outro livro já está Bem aqui E eu vou entregar E vai faltar pouco mais de Ai a porta fechou na minha cara Um minutinho Pra gente poder entregar O último livro Que tá lá do outro lado E ninguém foi pegar Então Acho que sobrou pra mim Eu vou utilizar o meu poder Pra poder ficar ainda mais rápido E ativar Dupla velocidade Pra buscar esse livro E a gente vai conseguir Entregar Com o poder da velocidade A gente vai ganhar dele De novo E prontinho Livro entregue E risada na cara Do Flint Garantida Tá Mas como isso tudo Tá muito fácil Então agora Eu vou dar uma dificultada Eu vou usar A minha armadura De gelo Pra quem não sabe A armadura de gelo É a minha favorita Do PK-XD E uou Uma coisa que eu gosto dela É que o Flint A gente não consegue Me pegar E nem o Snooze Por mais que o Snooze Esteja aqui Desse lado Galera E meu Deus Eu ia falar Que essa armadura Aqui é muito boa Porque eu consigo Pular por cima Do Snooze Caso ele aparecesse E bem na hora Ele apareceu Então Essa armadura aqui É a armadura Perfeita Para esse minigame Porque ela Além de pular Cinco vezes Ela também É muito rápida Por causa do gelo E ela deixa Um rastro de gelo Que faz eles Derraparem também Isso é muito legal Mano Que susto Que eu levei Na hora que eu vi O Snooze Ali no meio Galera Eu até ia falar Flint aqui Porque eu estou até Nervoso Porque apareceu Um bichão Dormindo lá E eu não estava Esperando para vê-lo Porque nas outras partidas Eu não encontrei Com o Snooze Eu achei que ele Devia estar até De férias E para quem não sabe Quem é o Snooze Que eu estou falando É aquele cachorrão Gigantesco Em formato de dragão Que estava ali No meio da partida E ele tentou Me pegar Vocês viram que ele Estava bem bravo Comigo Mas ele Não foi páreo Para os meus poderes De gelo E ele ficou Congelado Lá para trás Galera Muito, muito legal Mas agora a gente Precisa encontrar Mais livros aqui E opa Flint Parece que você Tentou me pegar aqui Mas você não vai Me conseguir pegar Porque eu sou Muito veloz E meu Deus O Snooze deve estar Para cá Galera É bom eu tomar Bastante cuidado Deve ter algum livro Por aqui Já que o Snooze Estava dormindo bem Aqui nessa parte Olha só Sabia galera O Snooze Sempre fica deitado Perto dos livros E como tem dois livros Aqui Ele está perto de mim Ai meu Deus Agora eles vão tentar Me prender aqui Será que eles vão conseguir Ai Eu preciso conseguir Dar um olé aqui agora Tá Deixa eu passar voando Por aqui E com meu poder de gelo Eles não vão conseguir Me pegar E essa foi ainda mais rápido A gente venceu Fica congelado Aqui seus bobões Ah galera Definitivamente No vídeo de hoje A gente mitou Muito A gente ganhou Todas as partidas Que a gente jogou Com armadura Então realmente Não deu para o Flint Nem para o Snooze Eu acho que eu estou Ficando um profissional Desse negócio De trollar eles Mas também Finalmente né Noela Depois de já ter tido Monster Lab 800 bilhões de vezes No PKXD Você ficou profissional? Então se vocês quiserem Que eu faça mais trollagens Com eles aqui no PKXD Não esquece de comentar Aqui embaixo Porque eu vou dar coraçãozinho No comentário De quem comentar Beleza pessoal? Então é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau 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 Obrigado.